Quem tem um animal de estimação em casa sabe como é pesquisar um pet shop de confiança para se sentir tranquilo todas as vezes que levar o bichinho para tosar ou tomar banho. Infelizmente, notícias de maus tratos e até sumiços de animais envolvendo pet shops não são tão difíceis de se ver. O Kevin é exemplo disso. Foi levado a um pet shop de Sorocaba em novembro de 2019. Horas depois, a dona do cachorro foi informada de que ele havia fugido. Nunca mais o viu. Na época, já existia uma lei municipal exigindo câmeras de segurança em pet shops. Mas as câmeras onde o Kevin foi deixado para ser cuidado não registraram nada. Para evitar situações como essas e acabar com qualquer suspeita de maus tratos nesses locais, vereadores da Câmara Municipal de Sorocaba aprovaram em primeira e segunda discussão um novo projeto de lei que obriga pet shops e clínicas veterinárias a instalar em circuito de câmeras. Segundo o autor do projeto, o vereador Cristiano Passos, a medida trará mais segurança aos consumidores e aumentará a capacidade de fiscalização desses ambientes. Esse projeto nasceu também de conversas, atendimentos com a população e também de experiências próprias. A minha cachorrinha é muito calminha, muito amorosa e ela se dá bem com todo mundo. E ela foi tomar banho uma, duas vezes. Na terceira vez que ela foi, ela voltou tudo arranhada. Voltou arranhada, voltou com a barriguinha dela tudo ferida. E a minha esposa questionou ela, falou, não, mas não aconteceu nada de errado. Só que na semana seguinte, que era um pacote, foi levar de novo, a cachorrinha viu a mulher e se assustou. Não era normal. Também em 2019, eu levei cinco, acho que três ou cinco dias depois, para tomar banho, que estava pelo todo emaranhado. Levei. Duas horas e meia depois, ligaram, falando que estava pronto. Quando chegou lá, eles falaram que sofreu um acidente. Lá. Eles poderiam ter ligado e comentado. Quando chegamos lá, que eles falaram que cortaram um pedacinho da orelha dele. Então, são situações como essa. Então, visando mais transparência. A gente não fez um projeto para lesar o dono do pet, muito pelo contrário. É mais para trazer transparência, segurança para eles e credibilidade. Para entrar em vigor, a lei precisa ser sancionada pelo prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Caso isso ocorra, pet shops e clínicas veterinárias terão até 60 dias para instalar em câmeras nos locais de banho e tosa, além de fornecerem meios para que os clientes possam ter acesso às imagens dos procedimentos realizados nesses ambientes. Então, essa lei obriga o dono do pet a ceder no prazo de armazenar, primeiramente, em 90 dias, todas as imagens. Por exemplo, começou hoje, daqui prazo de 90 dias tem que estar armazenado. O cliente solicitando tem até 10 dias para ceder essas imagens. Agora, as imagens podem ser. Agora, foi um debate aqui na Câmara. A gente está pedindo que os pets façam um circuito moderno, a ponto de ser um var do futebol. Nada disso. É uma câmera simples, direcionada aonde faz o banho e a tosa. Câmera simples, que pelo celular você tem armazenamento pelo aplicativo. Então, o cliente pedir, você vai lá, baixa e você envia pelo WhatsApp para a pessoa. Simples. Miriam é dona de um pet shop em Sorocaba desde 2006. Decidiu instalar câmeras no ambiente de acesso dos animais há quatro anos. Eu achei melhor por segurança, até do cliente, por um conforto próprio do cliente, porque às vezes, por acontecer tanta coisa assim no banho e tosa, bastante acidentes, né? Então, às vezes, o cliente fica inseguro de deixar o seu pet no banho e tosa, e às vezes tem medo de acontecer algum acidente ou até mesmo fugir, né? Então, eu decidi pôr para a segurança, tanto do cliente como da gente também, né? Para ela, é muito claro que a sensação de segurança fideliza e atrai clientes. Eu sinto que dá bastante resultado, porque o cliente fica mais confiante de deixar o seu pet, né? Porque, é o que eu falei, se acontecer qualquer coisa, ele sabe que vai poder voltar nas imagens, que ela fica armazenada, né? Daí, se acaso o cliente pedir para eu mostrar, eu mostro, eu até falo qualquer coisa. Se você quiser, volto as imagens, passo a imagem para o cliente também. Então, eu acho que passa bastante segurança. Tem alguns clientes que perguntam, tem outros que, quando vem a primeira vez, fica meio inseguro, né? De deixar, eu já abordo, né? Fala, não, a gente tem aqui as câmeras, que é uma segurança a mais, né? Que a gente tem para o cliente, né? Para ele ficar mais confiante. Quem criou o projeto de lei e hoje já vê profissionais aderindo à ideia, reforça. Não são apenas os clientes que ganharão com a nova lei. Eu peguei, eu risgatei recentemente uma cachorrinha, e ela veio com medo. Ela veio para os nossos braços tremendo. Então, até ir no pet shop é a primeira vez, é a mesma coisa. A reação é trêmula, mas é o natural dela, né? Acontece isso também. Eu acredito que, em menos de 30 dias, esse projeto será sancionado. Eu acho a lei muito importante, porque, às vezes, o cachorro vem, pela primeira vez, tremendo, às vezes com medo, e, às vezes, o cliente acha que é porque foi maltratado no banho em tosse, aconteceu alguma coisa. Então, eu acho muito importante. É uma lei que veio para ajudar muito o consumidor. E a gente também, né? Que é dono de pet shop.